E ao menos 45 pessoas morreram após o rompimento de uma barragem no Quênia, no momento em que o país africano enfrenta fortes chuvas. As chuvas torrenciais já deixaram pelo menos 120 mortos no país africano desde março. O desastre ocorreu em uma localidade próxima à cidade de Maima Hill, a cerca de 100 quilômetros a noroeste da capital Nairobi, causando a destruição de casas e o bloqueio de uma rodovia. Pelo menos 120 pessoas morreram no Quênia desde março, devido às chuvas mais intensas do que o habitual, agravadas pelo fenômeno climático El Ninho. As inundações alagaram estradas e bairros inteiros, provocando deslocamento de mais de 130 mil pessoas no país, muitas delas em Nairobi, segundo os dados oficiais publicados no sábado. As escolas permanecem fechadas. No final do ano passado, mais de 300 pessoas morreram em consequência das tempestades e inundações no Quênia, na Somália e na Etiópia, enquanto a região tentava se recuperar da seca mais grave nos últimos 40 anos, que deixou milhões de pessoas em situação de fome. O fenômeno climático El Ninho geralmente é associado a temperaturas globais mais elevadas, o que provoca secas em algumas regiões e inundações em outras. A Organização Meteorológica Mundial afirmou em março que o atual fenômeno El Ninho é um dos cinco mais potentes já registrados. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. E aí, gostou desse conteúdo?